O meu vestido novo e o meu chapéu. Eu sinto muito, minha senhora, pelo seu chapéu. Por favor, deixe-me assiná-la. Eu lhe peço mil perdões. Eu não sei o que houve com o meu cachorro. Eu não sei o que dizer. Ele nunca fez isso antes. Deixe-me em paz, deixe-me em paz. Basta, deixe-me só. Chega o que você me fez. Por favor, use o meu. Eu não sei o que você fez. 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 Eu não sei o que você fez.